Em novembro do ano passado, Bauru tornou-se a capital esportiva do estado de São Paulo. A cidade foi sede dos Jogos Abertos do Interior. 18 mil pessoas de 150 delegações participaram de 28 modalidades esportivas. Transpiração e superação que injetaram 10 milhões de reais na economia local durante os 12 dias de competições. A boa experiência de 2012 deixou as portas abertas para que Bauru fosse sede dos Jogos Abertos mais uma vez. Com a desistência da cidade de Cotia, a Secretaria Estadual de Esportes solicitou que Bauru realizasse os Jogos Abertos de 2014. A cidade tentaria sediar os Jogos novamente em 2015. A prática e o conhecimento acumulados na edição passada serão aliados valiosos. Além disso, a cidade conta com estrutura praticamente pronta para colocar os atletas em disputa. O ginásio Panela de Pressão, onde hoje são realizados os treinos e os jogos do Bauru Basquete, será uma das 50 praças esportivas. Alguns investimentos para novas estruturas estão em andamento, como no estádio Padilhão, na Vila Junta. Nós vamos fazer esse levantamento ainda, até porque nós temos aí um convênio com a Secretaria de Esportes do Estado, que é em torno de um milhão, mas nós pretendemos aí gastar em torno de dois milhões e pouco. Hoje, a única praça esportiva que nós não temos, mas nós estamos já em construção, é o centro esportivo com duas canchas de bocha, ali no complexo Padilhão, no distrito de Itaupadilhão. O palco das provas de atletismo será o Estádio Milagrão, na Zona Oeste. Aqui foram investidos 4 milhões e meio de reais na construção desta pista. No entanto, o local não conta com estrutura adequada para abrigar atletas e delegações. Nós vamos usar a mesma estrutura que nós usamos em 2012. Vamos alocar arquibancada, banheiros, contêineres com banheiro, com galpão para marzenar os equipamentos. Mas é bom finalizar também que nós estamos finalizando o projeto para as melhorias da pista de atletismo, onde nós vamos contar com um recurso já empenhado junto ao Ministério do Esporte de 2 milhões de reais.